Bom, boa tarde a todos, é um prazer participar desse evento, desse congresso de jovens pesquisadores em EDP e matemática de cada. A gente vai começar agora na sessão da tarde dessa segunda-feira com o José Guilherme Simeão Antunes. O José Guilherme é aluno de doutorado da Universidade Estadual do Maringá, orientado pelo Marcelo Cavalcante. E o José Guilherme vai falar sobre estabilidade assintótica para a equação da onda em 2D, com não-linearidade de crescimento arbitrário e dissipação não-linear localmente destruída. Segue, Guilherme. Obrigado. Ok, muito obrigado pela apresentação, professor Mauro. Gostaria de agradecer ao convite da comissão. Muito importante, eu acho, essa oportunidade de a gente divulgar os nossos estudos. E, bom, vou seguir, então, com a minha apresentação. O professor Mauro fez uma breve introdução ao título. Esse trabalho é um trabalho em parceria com o professor Marcelo, o qual é meu orientador. E, bom, vamos lá, então, apresentar aí. A minha apresentação vai ser corrida da seguinte forma, né? Eu vou apresentar o meu problema e as suposições que o envolvem, apresentar o objetivo, mostrando daí a boa colocação do meu problema, e a estabilidade assintótica, no qual eu vou passar pela desigualdade de observabilidade, tanto para um problema truncado, o qual eu vou mencionar depois, passando para o problema original. E ainda vou fazer uma breve apresentação de um caso focos em para o meu problema. Vamos lá. Meu problema é esse aqui, a onda com um source dessa forma, né? A source FU e a localização da dissipação. Notem que aqui, eu coloquei mais ou menos, para simbolizar, na verdade, eu vou ter dois problemas. O problema em que eu vou considerar mais, eu vou chamar de caso de focos, que é o que eu vou trabalhar mais. E lá para o final eu falo sobre o caso focos, no caso no qual seria, então, o menos FU. A gente joga para o outro lado e ele fica mais FU em vez de zero. O meu problema, como no título é mencionado, eu vou utilizar as duas dimensões, né? Está em R2, um domínio no R2, ponteira suave. E a F e a G, elas satisfazem algumas hipóteses. Vou apresentar ali quais são elas. A função F, ela é uma função classe C1, que ela e as suas derivadas são limitadas superiormente, limitadas por uma exponencial. Próximo da origem, ela satisfaz essa convergência aqui, né? Esse quociente Ft sobre P vai para zero, quando P vai para zero. E a Ft sobre P é crescente em zero infinito. Quanto a, utilizando essas duas primeiras suposições para a nossa função F, a gente consegue uma estimativa para ela, dessa forma, e para a sua primitiva. A primitiva é dada dessa forma e a estimativa, dessa forma, que são coisas que a gente utiliza no decorrer do nosso trabalho. Para a nossa função G, ou a função feedback, a gente vai utilizar aqui o que foi primeiramente colocado por Laseca e o outro autor, em que a função G a gente vai considerar sendo contínua, crescente, monótona, condição de sinal, para S diferente de zero, para valores maiores do que um, né? A gente coloca longe da origem, né? A gente tem essa estimativa para GSS, e com isso a gente vai obter, com essa estimativa a gente obtém taxa de decaimento uniforme. Aqui, se a gente faz a mesma estimativa com tudo agora para todo S real, a gente vai conseguir blower para a solução para o caso Focusing, com mais alguma observação que a gente vai apresentar lá para frente. Bom, ainda sobre a função G, a gente consegue garantir a existência de uma função H0 contínua com cabeça ditamente crescente, que satisfaz isso aqui próximo da origem, e a construção dela é basicamente através das suposições quanto à função G. Ela vai ser utilizada para obter efetivamente as taxas de decaimento. Não vou entrar muito em detalhes, porque o meu objetivo é chegar até a desigualdade de observabilidade. Bom, aqui estão as suposições para a minha função A, que ela vai ser responsável pela localização do meu dumping. Ela vai ser admitida positiva, extremamente positiva, em uma região ômega pequena em volta da minha fronteira. E ainda vou admitir o nosso princípio de continuação única. Foi mencionado isso um pouco mais cedo nas outras apresentações. Então, para ter a única solução com essa regularidade para esse problema, em que o potencial V é dado com essa regularidade, é infinito, é infinito, é a solução trivial. Isso a gente utiliza mais lá para frente. Bom, algumas consideraçõezinhas. O trabalho que eu vou apresentar, ele pode ser escrito para coeficientes não constantes, no caso de meios não homogêneos, ou para uma variedade rimaniana sem bordo. Ainda, se o nosso potencial for nulo, essa suposição que eu coloquei, ela vai ser satisfeita para os resultados do Burke-Gerard nas suas notas que eles apresentam. E ainda, o princípio de continuação única, a gente consegue, o Laplaciano com coeficientes não constantes, a gente consegue lá no... Exemplos no trabalho do Ikerps, Zeng e Zoazul. Bom, ainda, o motivo de eu utilizar um domínio em R2 é devido à desigualdade de Trang-Germoser, que vai ser utilizada diversas vezes durante o trabalho. Então, a desigualdade de Trang-Germoser é um pouco mais geral. Aqui eu apresento simplesmente no caso de duas dimensões, que a gente vai conseguir para toda a função em H1 zero, a gente consegue que essa exponencial está em L1, e ainda o sup da integral da exponencial vai estar sendo limitado. E aí, qual que é o objetivo do nosso trabalho? É fazer uma generalização do trabalho devido a Claudiano Alves e ao professor Marcelo Cavalcanti, em que é o mesmo problema, o caso, só que em vez de uma dissipação full, um dumping full, a gente agora vai utilizar uma localização. e daí a gente vai obter também as taxas de decaimento para o nosso problema. Só que agora, com a localização, os argumentos clássicos, eles não conseguem mais ser utilizados. É por isso que a gente vai triblar esses problemas utilizando um problema truncado. E, bom, para a gente obter o nosso resultado de estabilidade, dois ingredientes vão ser necessários. A gente vai precisar da identidade de energia, ou a energia associada, e ainda a desigualdade de observabilidade para aquele problema que eu apresentei no início. E é esse o nosso objetivo agora de apresentação. Bom, considerar aqui o nosso problema de focusing, como eu falei, com a FU desse lado esquerdo, considerar esse espaço de fase. E operador A e B, dado dessa forma aqui, o B vai puxar a situação localizada, e o A vai puxar o Laplaciano. Bom, com as propriedades que esses dois operadores têm, a gente vai definir este operador A, caligráfico, com este domínio, e um outro operador, um B barra, eu vou chamar, que ele vai, nele vai estar inserido a condição do source, o A FU. E o nosso problema original, a gente transforma num problema de poché abstrato, desta forma aqui. Mas mais do que isso, a gente ainda consegue algumas propriedades para esses operadores. Por exemplo, o operador A, caligráfico, ele é não limitado, maximal monótono. Já o operador B barra, ele vai ser localmente Lipschitz. E com essas informações, utilizando o teorema aqui de, devido a Laseca, o Ehler, o Fischoff, a gente consegue o nosso resultado de existência local de solução. Se a gente pega dados iniciais no espaço de fase, a gente ganha essa regularidade. Se a gente pega no domínio do operador A, a gente consegue esta regularidade. Bom, nosso objetivo agora, é colocar, tentar ganhar a extensão global. Para isso, a gente já vai recorrer a uma sequência de problemas truncados, dados dessa forma. É basicamente o nosso problema original, agora com a não-linearidade, o source, sendo truncado dessa forma, igual foi apresentado hoje de manhã. Ok. As condições iniciais, elas vão ser, vão ser para cada K, uma sequência que vai aproximar os dados iniciais que a gente tinha para o problema original. Bom, este, esse, o source truncado agora, ele, ele vai ser globalmente Lipschitz para cada um dos Ks, e aí também foi apresentado pelo Vitor Hugo de manhã. E aí a gente consegue formular um outro problema de coxia abstrato. Agora, com, com esse B barra K, utilizando em vez da nossa função, o nosso source original, agora usando o truncado. E aí, isso daqui, esse operador BK, ele vai ser para cada K globalmente Lipschitz. com essas informações, a gente consegue também um, a existência de solução para o nosso problema, da mesma forma que a gente conseguiu agora já com a extensão global para o truncado. E o nosso objetivo é ganhar o global para o original. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai ter que ainda admitir a, a, aqui a nossa condição de Ambrosetti-Rabinovitz. Vai existir um teta maior do que dois, tal que teta primitiva vai ser positivo e limitada superiormente pela FTT. Isso para todo T real. Beleza, com essa condição aí a gente já está em vias de obter a extensão global, fazendo algumas considerações. Vamos pegar os dados lá no nosso espaço de fase, aproxima por dados no nosso domínio do operador Arcaligraf. E aí, o teorema ali de resistência de solução global para o problema truncado, com a regularidade que a gente obtém lá, a gente consegue essa regularidade aqui, um pouquinho mais forte para cada K. E aí, fazendo aquela conversa padrão, multiplica por este termo aqui, usa integração por parte na forma de Green, e a gente obtém essa igualdade aqui, onde o FK, a primitiva K aqui, ela é dada dessa forma. Bom, com isso, a gente consegue a nossa energia, a identidade de energia e o funcional de energia para o problema truncado. Aqui está a parte cinética, aqui a parte potencial e aqui a parte não linear da energia do problema truncado. Ok. Agora, a gente precisa limitar uniformemente em K essa energia. Para isso, bom, primeiro e segundo termos é tranquilo. O terceiro, aqui a parte não linear, que a gente precisa de um pouquinho mais de consideração, mas para fazer essa limitação uniforme em relação a K, a gente vai usar a desigualdade de truncador e Moser. Aqui eu coloquei só uma conversinha de como ela é utilizada efetivamente, e aí se a gente pega, por exemplo, um beta menor do que 2πr², onde esse R limita a sequência de dados aproximantes, a gente consegue efetivamente a limitação uniforme para a nossa integral da primitiva. e aí a gente consegue limitar a energia para o problema truncado. E com isso, a gente consegue fazer uma, a gente obtém convergências para o qual o problema truncado vai para este problema aqui, com essa equação. Note que aqui, ok, esperar, esse também, esse também, mas a localização da dissipação, ela, a priori, não converge para a localização da dissipação do problema original, vai para uma Q qualquer. O nosso objetivo, mostrar que, na verdade, essa aqui é a localização da dissipação do nosso problema original. A regularidade que a gente consegue para essa equação está nas distribuições, só que se a gente vai para cada uma das regularidades isoladas de cada uma dessas três aqui, a gente consegue essa regularidade, em L2H-1. bom, utilizando o lema 8.1 do Leon Magines e o lema 1.2 do Leon, a gente consegue essa regularidade aqui para U e para parcial de U. E com isso, a gente, utilizando o argumento de sequência de Cochia, igual foi mencionado mais cedo pelo Vitor Hugo, a gente consegue essas regularidades para U, derivada de U e derivada segunda de U, a gente consegue a convergência forte nesses espaços para U, e aí, utilizando o lema de Strauss e o lema de Lyons, a gente consegue efetivamente a convergência fraca, que é o suficiente para nós, da dissipação localizada do truncado para a dissipação localizada para o problema original, e a gente consegue então a igualdade daqui com a dissipação localizada do problema original. E ainda, utilizando argumentos bem semelhantes e, no caso, lema de Strauss e lema de Lyons, a gente consegue provar que a primitiva do problema truncado vai para convergência forte para a primitiva do problema original, da função source original. E, com isso, conseguimos apresentar a extensão global de solução. Está aqui a regularidade da solução, a identidade de energia para o problema original e o funcional de energia para o problema original. Próximo passo, obtemos a identidade de energia. Qual é o segundo ingrediente? Desigualdade e observabilidade. Vamos para isso, então, no intuito de obter a estabilidade assintótica. Ok, para isso, vamos considerar a nossa condição de controle geométrico. Esse T0 vai ser associado a essa condição e o que ela vai significar? Todo raio da óptica geométrica entra no ômegazinho, aquele conjunto que é uma vizinhança bem pequena da fronteira do nosso domínio ômega. Todo raio vai entrar nesse ômegazinho num tempo T menor do que T0. Nosso objetivo agora é mostrar a desigualdade de observabilidade para o problema truncado e aí, com argumentos de densidade, a gente passa para o problema original. Ok, então vamos lá. Pegando dados aqui no espaço de fase, a gente tem duas coisas a considerar. Ou eles são nulos ou não são. No caso de nulos, pega todos os termos da sequência aproximante de dados iniciais sendo nulos também. E aí, a gente vai conseguir que a única solução para o problema truncado é a identificamente nulo e aí a gente consegue a desigualdade de observabilidade. Venha a ser o que isso significa no próximo slide. Para o caso em que a gente vai considerar os dados iniciais para o problema original sendo não nulos, a gente vai admitir que existe duas constantes, dois Rzinhos em que a norma das condições iniciais vão estar nesse anel em PR e R grande. E aí, uma vez que a gente admitir isso, a gente obtém que vai existir um K0 e tal, que para todo K maior do que esse K0 a sequência de dados aproximantes vai estar aí nesse anel também. Beleza. Com isso, a gente apresenta a desigualdade de observabilidade para todo T maior ou igual que T0 e vai existir uma constante independente do K, isso é importante, em que essa solução vai ser única para o problema truncado com estes dados aproximantes, dados iniciais aproximantes, que estão longe da origem no sentido que eu acabei de apresentar do anel, a gente vai obter a desigualdade de observabilidade para o problema truncado. Vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Vamos supor, por contradição, que a desigualdade não aconteça, então vai existir um T maior do que o tal T0 que eu apresentei anteriormente, para todo K natural e toda constante maior do que zero independente do K, existe uma sequência de dados iniciais subindexada por essa constante que também está longe da origem em que a sua respectiva solução vai violar a desigualdade de observabilidade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos considerar essa constante ser M natural e aí a gente consegue uma sequência de novos problemas com os dados iniciais com essa carinha aqui. E aí com isso, como a gente está negando a desigualdade de observabilidade, a gente consegue esta convergência em que como a gente consegue uma limitação uniforme em relação a KM para a energia, a gente vai obter que na verdade só o numerador a gente consegue mandar para zero e aí essa convergência eu já vou pedir para vocês darem uma guardada porque eu vou utilizar ela recorrentemente várias vezes ali para frente. uma vez que a energia inicial é limitada a gente consegue convergências essas seguintes convergências aqui e ainda essa convergência forte é oriunda do trabalho do Simon. Ok, com isso a gente vai dividir a nossa prova em duas partes em que o limite vai ser diferente de zero e o que vai ser igual a zero. Primeiro caso, diferente de zero. passando o limite neste problema uma vez que a gente lembra aquela convergência que eu falei que era importante de gravar a localização vai para zero e aí sobra somente isso e esse problema aqui a gente o que a gente faz? Deriva no tempo no sentido distribucional tanto a primeira quanto a segunda parte aqui do nosso problema chama a derivada a primeira derivada da uk por wk e a gente vai ter esse problema aqui mas uma vez que essa fk'uk é l infinito l infinito para cada k a gente utilizando o princípio de continuação única a gente consegue que o wk vai ser zero ou seja a derivada no tempo da uk vai ser zero e usando alguns argumentos bem simples a gente consegue que na verdade a própria uk vai ser nula mas isso contradiz o fato de que uk era diferente de zero bom para o caso em que agora uk é igual a zero aquelas convergências que eu apresentei anteriormente se tornam essas e aí a gente vai passar para o problema normalizado dado dessa forma aqui a gente vai pegar esses números alfa m dessa forma e essa sequência dkm dado dessa forma que vão ser a sequência normalizada para o nosso problema agora aquela convergência que eu falei guardem aí deixa de lado agora que a gente vai ter que guardar vai ser esta daqui ela que vai ser vai ter agora o papel importante daqui para frente é um análogo aquela mas agora com outra cara beleza vamos lá para a nossa sequência de funçõezinhas normalizadas agora a gente vai considerar esse problema aqui e aí vamos tentar ganhar energia para esse problema para isso a gente faz essa consideração aqui quanto ao source a gente consegue essa relação entre o source e a sua primitiva e aí a gente consegue apresentar efetivamente quem é o funcional de energia dado dessa forma parte cinética parte potencial parte não linear bom com isso é é fácil obter que na verdade a energia inicial para o problema normalizado dá 1 e qual que vai ser a contradição que a gente vai almejar agora mostrar que na verdade quando o m vai para o infinito a energia vai para 0 e isso vai gerar uma contradição com essa com essa igualdade uniforme aqui da energia inicial beleza então vamos caminhar para isso tá bom da energia ali atrás a gente consegue a gente consegue imitar a energia para o problema normalizado a gente vai conseguir que essas convergências eu acentuei esta daqui em vermelho porque ela vai ser responsável lá para frente pela nossa medida de defeito micro local deixar ela guardadinha aí por enquanto agora o que a gente vai fazer aqueles alfas m eles dependiam dependiam da energia inicial para o problema normalizado então lá uma vez que a gente consegue essas convergências a gente consegue então que o alfa m ele vai convergir para um alfa e nesse ponto é interessante a gente dividir a prova em duas em que o alfa vai ser positivo e o alfa igual a 0 para o primeiro caso a gente tinha essa convergência aqui acontecendo mas a gente também tinha essa e uma vez que o k a gente está tomando sendo 0 então os limites aqui tem que ser iguais então a gente vê que o vk é identicamente nulo e com isso a gente já ganha que quando a energia inicial vai para infinito ela vai para 0 ganhando a contradição que a gente precisar agora para o outro caso o que a gente faz uma vez que as fk os truncamentos são globalmente lipte a gente consegue essa estimativa aqui passa para a integral a gente consegue essa e aí a gente consegue provar que o vk vai ser identicamente nulo também e essa convergência aqui acontece utilizando o que? Desigualdade de Tranninger-Motor teorema de Taylor igual foi mencionado lá no trabalho do Vitor Hugo mais cedo só que aqui é importante mencionar que a derivada em 0 da nossa função source ela dá 0 por causa da suposição 2 para a função f que dava que o limite da ft sobre t ia para 0 quando t ia para 0 e aí a gente consegue essa igualdade da 0 ok e ainda utilizando o princípio de continuação beleza com isso aqui em mãos a gente consegue essa convergência acontecendo ok se a gente volta lá naquela convergência que eu falei essa daqui é a importante agora a gente consegue a gente tem essa convergência aqui acontecendo e aí se a gente considera o operador da Lambertiano se a gente volta na sequência de problemas normalizados a gente tem que esse quadradinho da Lambertiano do DKM se a gente joga todo o resto pelo lado direito no caso seria esses dois termos este primeiro já sabemos que vai para zero em L2 ômega zero t por causa disso esse outro por conta daquela convergência que eu mencionei anteriormente e aí a gente tem que o da Lambertiano vai para do DKM vai para zero em L2 do cilindro e aí não importando se o alfa vai ser produtivo ou igual a zero e com algumas considerações a se fazer também a gente consegue utilizando a derivada temporal do da Lambertiano dado essa forma aqui ele consegue comutar com o da Lambertiano a gente consegue a convergência indo para zero em H-1 lock ponto aí a gente tem tudo que é necessário para continuar a prova uma vez que em H-1 lock essa convergência acontecendo a gente está nos braços da micro local e aí vou apresentar certinho o que isso vai simbolizar bom teorema oriundo de micro local em que garante a existência de uma medida de defeito uma subsequência da sequência que converge para L2 lock fraco para zero e a existência da medida de defeito micro local dada dessa forma aqui bem ao que simbolizar isso e sobre as posições desse teorema a gente consegue a medida de defeito micro local o que a gente vai fazer agora vamos considerar então a Mi a nossa medida de defeito micro local associada aqui a sequência da derivada da VKM em L2 lock que a gente ganha lá atrás bom com isso a gente consegue coisas que o suporte está contido no conjunto característico do operador onda esse é o conjunto característico do operador onda até aqui ok como que a gente consegue isso teorema de micro local também nós estamos com essa convergência aqui acontecendo em H-1 lock no nosso caso e ganhamos que o suporte da medida de defeito micro local está contido no conjunto característico do operador que está sendo utilizado e é através desse teorema que a gente garante esse item 1 beleza da convergência em H-1 lock a gente também vai conseguir essa seguinte reafirmação que a Mi vai ser propagada ao longo do fluxo bicaracterístico do operador da Lambertiano o que vai significar particularmente que todo ponto W0 que não está no suporte da Mi toda a bicaracterística inteira que passa pelo W0 está fora do suporte da Mi então nosso objetivo propagar a convergência da derivada do BKM de L2 do ômigazinho para o cilindro inteiro então vamos lá a gente quer propagar a energia cinética do ômigazinho cartesiano zero T para o faltando o ômega tirando o ômigazinho cartesiano zero T para isso a gente vai utilizar este teorema também lá de micro local sob essas hipóteses o suporte da Mi vai ser a união de curvas dessa forma em que isso aqui são as bicaracterísticas relacionadas ao P ao P que seria relacionado ao operador P alta de junto bom então a gente vai ganhar coisas através desse teorema só que a gente precisa também saber a cara das bicaracterísticas associadas ao símbolo principal do operador onda está aqui de forma genérica em meios não homogêneos a gente tem ela sendo apresentada dessa forma Guilherme você tem dois minutos está bem em que a a segunda variável é a geodésica associada à métrica G bom então com isso a gente consegue apresentar quem são as nossas bicaracterísticas para o nosso problema são dadas dessa forma aqui onde o Xt são as geodésicas no interior do homem bom dessa convergência aqui que eu já havia mencionado anteriormente a gente vai ter que a Mi vai estar suportada aqui neste conjunto nesses cartesianos bom é possível mostrar que o suporte da Mi é vazio e aí uma vez que ele vai ser vazio através dessa observação lá de microlocal também a gente consegue que a sequência converge forte para zero em L2 só que a gente não quer em L2 a gente quer mais do que isso a gente consegue apresentar a convergência em L2 do cilindro a convergência forte em L2 do cilindro para isso a gente vai fazer essa divisão da nossa sequência que a gente quer mostrar a convergência primeiro a gente consegue facilmente que vai para zero segundo a gente vai dividir em outros três casos em que o primeiro e o terceiro são tranquilos e o segundo é bom porque a gente vai utilizar o que a gente acabou de obter o lock e aí utilizando essa convergência a gente consegue provar isso a gente consegue provar a convergência forte uma vez que a gente consegue isso a gente tem todas as ferramentas necessárias para fazer a energia ir para zero pega uma função cutoff igual foi pego nas apresentações anteriores multiplica por BKM e a função cutoff no problema faz a integração e aí a gente obtém que essa vai para zero e essa vai para zero e essa daqui é limitada essa daqui e essa daqui a gente vai guardar essas daqui vão para zero e aí a gente consegue essas duas convergências e aí com isso já é o suficiente para a gente mandar a energia para zero obtendo a contradição para obter a observabilidade para o problema original a gente utilizar argumentos de densidade igual havia mencionado anteriormente ok tem o caso focos mas eu só vou fazer a consideração aqui rapidão da variedade de Nehari do funcional J dado pela parte potencial e a parte não linear variedade de Nehari dada dessa forma e esses conjuntos o conjunto W que é o contrário do Nehari que pode ser dividido nessas duas outras regiões dependendo de onde a gente pega o nosso dado inicial para o seguinte problema no caso se a gente pega em W1 a gente consegue estabilidade uniforme também se a gente pega em W2 tirando a localização a gente consegue blow up de solução tem só pontinhas mesmo aqui para apresentar então vou deixar de lado essas considerações sobre a variedade de Nehari principalmente está bem conversado lá no trabalho do Claudianor e do Cavaltante está aqui o trabalho foi publicado no Calvar e basicamente o que eu faço ali é um caminho bem parecido com o que eles fizeram bom é isso então muito obrigado obrigado vamos passar aqui a sessão de perguntas pessoal alguém tem alguma pergunta a fazer ao Guilherme perguntas deixa eu ver o áudio está liberado para perguntas alguém tem alguma pergunta ok enquanto as pessoas pensam a gente só tem dois minutos Guilherme Guilherme o que você está acrescentando ao trabalho do Marcelo é aquela A de X local para o problema inicial dado lá no trabalho do Claudianor e do Marcelo lá eles trabalhavam exclusivamente o caso Focus aqui o que eu estou fazendo é trabalhar o caso de Focus com a com a localização aquele mais aquele menos né isso exatamente ok lá eu agreguei o agreguei esse finalzinho que eu havia comentado né que a gente consegue dependendo de onde a gente pega a nossa condição inicial que nem eu disse se a gente pega em W1 e a gente tem o problema com localização a gente obtém a gente obtém estabilidade uniforme se a gente pega em W2 sem localização aí a gente obtém o blow up e lá os métodos também foram utilizados diferentes né foi utilizado por método de contração aqui eu utilizei por semigrupo ok Guilherme não vou fazer uma pergunta porque a gente está em cima da hora eu quero agradecer aqui a sua participação parabéns pela exposição a segurança que você está passando conhecimento que você está mostrando aí a profundidade parabéns e tenha sucesso aí rapidinho muito obrigado 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 obrigado